A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Sou o raio do teu sol, sou a gota no teu mar Sou a onda que se move sem o seu vento sobrar Sou a cor em teu caminho, teu símbolo diz não Sou o corpo do teu nada, mas é teu coração Eu sou tudo o que quiser, teu princípio, meio e fim Não importa o que vier, só quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito ou como sou Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo, quero te dar meu calor Vem comigo, quero te dar meu calor